1457 Nesse exato momento aqui agora Estou indo para o primeiro rolê A primeira volta com o nosso novo carro Que o Igor ganhou numa aposta Mano, ainda não tô acreditando O Pacheco passou hoje de manhã, ele deixou o carro aqui Cês tão entendendo que a gente ganhou esse carro aqui numa aposta Mano, e que agora é nosso, tipo Tipo, a gente não esperava ter um carro e ganhou numa aposta E agora a gente tem um veículo, querendo ou não, tipo Eu achei isso aqui bem legal, entendeu Porque quando um carro vem de graça e numa aposta é melhor ainda Juro Ah, genial isso, sério E eu vou lá agora porque eu vou almoçar Então vou aproveitar pra poder ir com o nosso peito novo, entendeu E, ufa, temos um pequeno problema aqui Que o Pacheco zoou com nós O tanque tá na reserva Da reserva da reserva, o ponteiro tá lá embaixo E sem zoeira nenhuma Daqui de casa o posto tá bem longinho Então tem a pequena grande possibilidade de eu enguiçar no meio do caminho E vai ser bem legal, né Primeiro rolê com o carro já enguiçar ele no meio do caminho Maravilhoso, na primeira rolê já enguiçar Mas também vai ser a primeira experiência dirigindo esse carro aqui Nunca dirigi, apesar de ser do amigo nosso O carro eu nunca dirigi ele, então vamos ver, né Vamos ver qual vai ser a dele Por que que ele não é um carro antigo Bem usado que, né Sabemos que é um carro barato E ele deve ter várias manhas que eu não sei, entendeu Então eu tô bem preocupado com isso Mas vambora E vida que segue, né, mano Pegou no mato, pegou no mato, tá safe Eu tô real preocupado, pessoal Com o negócio da gasolina, velho Tá na reserva, o posto é longe Tô vendo que vai dar bosta Tô vendo que vai dar bosta É uma lata de lixo Deixa eu desviar dela Boa Crianças nunca gravem um vlog e dirigem Que isso é perigoso, tá Bom, vou parar de gravar aqui Provavelmente eu vou voltar com vocês Ou pra começar o vlog com o Igor Ou com o carro Tem uma cena no meio da rua Que é uma grande Ai, possibilidade também Que eu não queria que acontecesse Boa, rapaziada Não dissei Consegui chegar no posto Foi no talo Mas agora abasteci Como dá pra ver ali Temos meio tanque agora No Niggle móvel Eu juro que ainda é engraçado Pensar que esse carro é, mano É, nossa E que o Igor ganhou Jogando um dado, mano Num dado Mas enfim Agora eu vou Comprar o meu almoço E ir pra casa Depois de começar mais um vlog Não é mesmo? Tchau 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 Chegamos na parte dos nossos amigões Nossos vizinhos Lá da casa antiga Que vão visitar a gente Ó Já deixa anotado aí Pra você saber Que um dia você vai estar lá em casa E ele vai estar dentro do seu quarto Ah, tá Por causa da trollagem? Não, é Já tô avisando pra mim Ah, não Relaxa Um dia você vai acordar Eu tenho certeza que a minha não vai bater A minha foi assim, ó Acima do nível Se prepara Tudo que vai e volta Não, mas eu tô tranquilo Mano, mas ó Olha o tamanho disso Olha o da notebook É muito bom de filmar Olha esse pokémonzão, véi Primeira vez que você tá vendo o jacara? Não, já tinha visto Mas não grave Mas não grave Não grave Dinossauro Me prepara Essa aqui é a mais rápida que tem Que a gente vai hoje Ah, é logo a primeira É a primeira Pra ficar tranquilo Tá bom Ainda bem que eu não comi porrinho Mas né Ele ainda perguntou Será que a gente almoça antes ou não? Eu falei, ó Recomendo que não Tá gravando Tá gravando A cara do indivíduo aqui Que tava super convidado Caraca, o cara virou fotógrafo Ele veio pro parque Primeira vez manuseando uma câmera profissional É, né Eu bebei Ai meu Deus Vamos Eu bebei Eu bebei Eu bebei E agora a gente vai dar um looping com isso aqui Segurando a nossa cintura É só isso Muito bom Muito bom Muito bom Bom, agora a gente tá decidindo se a gente vai ir no brinquedo que mole Pra vocês perceberem como frio tá aí Porque ninguém tá indo Porque a gente tem zero minutos de fila Ou seja Seremos os únicos A gente viu os carrinhos ali passando vazio E agora a gente vai entrar na missão de ir no bote Que alguém vai sair muito encharcado de lá 14 graus já é a temperatura Agora estamos aqui Todo mundo preparado pra se encerrar na água Eu quero só dar um adendo O lado mais pesado é o que normalmente se ferra E aqui ó Esse quarteto aqui já era Não, 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 não Não, não, não Não levanta não, Jojo Não, não Não, não Pronto Não 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 Muito bom Sério Olha como eu tô aqui ó Vai girar, vai girar, girar Isso Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Ajuda a virar Vai girar Vira, Vira 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 Tá virando Vira 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 Não, não, não Cara, eu falei, ó, sempre, sempre, sempre trouxa sou eu. Não, nesse caso foi nós dois. Bom, e como vocês viram aí, foi um dia da hora, mas nem tudo é um mar de rodas. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer e vamos entrar aqui agora no assunto um pouco sério, que na real não tem como a gente dar muito detalhe agora, porque foi uma coisa que a gente sempre aprendeu com os nossos pais e com o nosso avô. Se você tem um problema, você não tem que ir apresentar o problema, você tem que resolver o problema primeiro pra ir dizer o que vai acontecer. E a gente tá com um problemão, pessoal, gigantesco que vocês não estão entendendo. O que o Nogs disse é muito simples, é que se a gente desse aqui pra vocês o problema, ia ter um bando de gente querendo ajudar a resolver, óbvio, preocupado. E a gente não ia ter solução, ia ter mais gente opinando e ia ter uma confusão que só. Então o que a gente aprendeu é que primeiro é melhor a gente ter essa solução, pra quando a gente apresentar o problema pra vocês, a gente já ter a solução. Só que por enquanto nem a gente tem essa solução. A gente tá pensando que a gente pode fazer soluções pra essa situação, só que a gente tá adiantando aqui pra vocês, porque, pessoal, Já já vocês vão saber, já já, alguma coisa vai acontecer, não tem como esconder de vocês, a gente só tá deixando claro aqui, falando pra vocês, porque... Indiretamente isso tá afetando nossos dias, de várias formas. Com relação a gravação, a estudo na Harvest, o inglês, da morada, tudo tá afetando muito o nosso dia. Então é isso, a gente todo dia traz um vídeo aqui animado pra vocês, com energia, porque a gente sempre mesmo, dependendo da situação, a gente vai tá buscando um lado positivo e tá animado aqui pra vocês. Mas tá acontecendo coisas assim em bastidores que tão complicando bastante as nossas vidas, e a gente já tá avisando aqui pra vocês, pra se vocês sentirem isso no vlog e tal, não achem que a gente tá triste e tudo mais, é só que realmente tá uma fase complicada. E logo logo vocês vão entender. Problemas da vida adulta, é... acho que eu posso te explicar melhor isso, entendeu? Não tem como. Faz parte da vida, mas então hoje a gente também, além disso tudo, tem um outro problema pra apresentar pra vocês, que de certa forma esse problema é nosso, mas também não é. É preocupante, tudo tá virando uma bola de neve, um problema ocasiona no outro, e vai ficando muito problema. Vai ficando enorme o negócio. A gente tá ficando perdido, mas aí pra melhorar o nosso dia, hoje chegamos aqui em casa com a notícia do Arthur que estávamos sem água. Nem mostra, não vou mostrar aqui ainda não, a gente chegou em casa hoje e tal, eu queria tomar um banho, escovar meu dente e tal, aí o Arthur falou, não tem água em casa, ou seja, a nossa casa está sem água, sem motivo algum. E aí vira o flow aqui pra gente falar, ah não, aqui tem um papelzinho vermelho na porta de vocês lá, com aviso, esse papel aqui. Simplesmente esse papel onde mostra aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar e nem se eu posso mostrar isso, mas aqui está aparecendo, 1.457 dólares. Ou seja, esse é o valor que a gente precisa pagar pra reconectar a água. Só que a gente tá aqui na casa há 10 dias. Não tem como a gente ter gasto 1.453 dólares, 6.000 reais de água em 10 dias, tipo assim, as contas de água normalmente vêm aqui na nossa casa, 100 dólares por mês, 100 e pouquinho quando é muito alto. Como em 10 dias a gente fez 1.450, não tem como, é impossível. É impossível. Então a gente ainda vai estudar, tentar entender como é que a gente resolve esse problema da água hoje aqui, porque a gente não tem como tomar banho, não tem como usar o banheiro, não tem como lavar a mão. Tem como fazer número 2? É, não tem como vender. Não dá. Então é mais um problema aqui, que a gente realmente está assustado, porque se você for converter até isso pro real, que no caso provavelmente é o título, pra vocês terem mais dimensão. São 6.000 reais. 6.000 reais de água. A água aqui é tipo 80 dólares, 6 dólares também. Comprou um pack de água lá pra beber potável, 32 garrafinhas por 3 dólares. Como foram 1.500 dólares de água, não tem como, mas eu tenho uma boa ideia pra começar a solucionar o problema. Pra esse negócio apontar com o Angareta e o Manit mais vento do Brasil pra poder ajudar a ponta de água. É, mas... Que tá errada, mano. Literalmente, a gente só tem a piscina se a gente quiser tomar banho, fazer as necessidades ou lavar a mão. Já era, acabou, não tem como fazer. Acabou. Então foi isso, foi um dia ontem corrido, apesar de eu estar no parque, também estava ajudando o Nioxx a resolver as paradas. O Nioxx resolvendo daqui, a gente rendeu com o nosso dia, como vocês viram aí, sempre animado e tudo mais. De nada, a gente aqui concluiu o vídeo pra mostrar pra vocês mais uma preocupação que está aqui em nossas vidas. Mais faz parte, aprendam o que vem em desafios e males que vem pra bem na nossa vida e é isso. E o que a gente pode dizer, pessoal, é que essa é uma fase que a gente vai precisar mais do que nunca de vocês, mais do que nunca do apoio de vocês, porque assim, a gente vai precisar muito de vocês, só confiem na gente, entendeu? Logo logo vocês vão saber, fiquem tranquilos também, não precisem ficar preocupados, oh meu Deus, o que é, especulando também o que é, só fiquem tranquilos na hora certa, vocês vão saber e vão entender porque a gente tá falando isso. Então a gente vai ficando por aqui com mais um vlog, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, explode o like. Vamos deixar muito o like mesmo e lembrando de divulgar o canal aí pra dois amigos, porque agora é rumo a 6 milhões de niggles. Vamos que vamos, galera. Então se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um niggle, porque é vídeo novo todo dia, amanhã tem vídeo, depois de amanhã, depois... Sempre tem vídeo, não adianta. E é isso, galera. Um beijo no canal, acima vocês. Um beijo no Google também, até amanhã e falou! E aí E aí E aí E aí E aí